Boa tarde, meu nome é Ricardo, eu vim de Belo Horizonte. O Spare é um sucesso, eu vim aqui por causa do meu cunhado, que está trabalhando na área de desenvolvimento de software de jogos, né? E eu achei bem impressionado também com essa receptividade do pessoal, né? Dos jogos aqui, eu perguntei alguma coisa para as pessoas, insistindo sobre, assim, uma simboucura, com boa vontade para poder explicar as coisas. E, realmente, é um sucesso. Eu tinha visto uma coisa desse estilo aqui no Brasil, com toda a estrutura para atender justamente esse pessoal jovem que está entrando nesse ramo de informática.